Salve galera, eu sou o Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal, a gente vai falar um pouquinho de Shell Script hoje, mas voltado a nomenclaturas de variáveis, funções, arrays, etc. Porque é um cara que eu vejo muito em scripts, que o pessoal usa por exemplo uma chamada de uma variável, uma chamada de uma função, de uma array, etc. De uma forma meio complexa, e tem pessoas que usam nos estilos de nomenclaturas que eu vou passar hoje, que é o CamelCase e SnakeCase. E tem pessoas que não utilizam, então eu quero falar, abordar mais sobre o CamelCase e o SnakeCase aqui nesse vídeo. Vamos lá para a tela para a gente dar uma olhada, para saber diferenciar e saber que tem nome, esses estilos de nomenclaturas que eu quero passar para vocês. A gente vai começar aqui pelo base, que é o CamelCase. O próprio nome já diz, Camel de Camelo, ela é uma prática de escrever palavras, onde cada palavra vai ser iniciada com maiúsculas e vai ser unida sem espaços. Ele vem da corcova do Camelo. Por isso que aqui no caso a gente vai usar basicamente como na chamada aqui. Esse tipo de nomenclatura aí pessoal, ela é muito usada nas linguagens, mais aí em classes e objetos, etc. As linguagens de programação Java, C Sharp, PHP, Python, entre outras. Mas a gente pode usar esse estilo de nomenclatura sim, para achar o script também. Então olha só, essa é a primeira. Vamos iniciar aqui um script. Vou botar, deixa eu ver aqui, vou criar um novo. Vou copiar esse cara aqui para não sujar meu ambiente. Vários scripts com variáveis ou até mesmo funções, fazendo uma chamada assim. Por exemplo, vou botar aqui poder de ataque. Vou botar igual a 10 aqui, só para exemplificar. Então eu já vi muitas variáveis assim, ou até mesmo funções. Também vejo muito dessa forma, o pessoal fazendo. E também vejo o pessoal usando assim também. Olha só, o Camel Case ali que eu passei para vocês é basicamente isso, tá? O próximo caractere onde tem a divisão ali, ao invés de, obviamente, espaços não são aceitos. Mas ao invés de usar qualquer outro caractere que para separar a gente usa a letra em maiúsculo. E assim em seguida. Então poder, ataque, por exemplo, do personagem. A gente pode fazer assim, botando as primeiras letras da nossa frasezinha ali em maiúsculo. Então olha só como fica melhor de entender, né? Fica bem mais fácil entender. Principalmente quando o script, o programa, ele tem muitas linhas de código, tá? Então quando a gente usa daquela primeira forma que eu mostrei aqui, poder de ataque, por exemplo, aqui. Essa variávelzinha. Fica horrível de entender, tá? Dá para ler? Dá. Só que imagina um script aí que tem mil linhas de código, 800, mil, 1500, 12 mil, por aí vai. Fica horrível de entender dessa maneira aqui. E é por isso que a gente deve usar nesse formato aqui. Com o Cameo Case. É uma das formas, na verdade. Não está dizendo que é certo ou errado. A programação não existe certo ou errado. Existe se funciona ou não funciona, né? Então, ó. Poder de ataque, personagem. Então fica bem mais fácil entender a leitura. Já essa função aqui, no caso. Eu sei que tem gente que vai falar, já é funções, eu uso tudo em maiúsculo. Funções eu uso com underline, etc, etc. Mas é só exemplificar para apresentar o Cameo Case, né? Então, tem pessoas que usam assim também funções, o que é horrível também de ler, tá? Não está errado, tá? Não vou dizer que está errado, porque não existe o errado, como eu falei. Só que fica horrível para fazer a leitura, tá? Fica horrível mesmo para fazer a leitura. Então, tente usar o Cameo Case aqui, né? Quando for usar uma função, uma variável, uma array, etc. Fica bem mais fácil de fazer a leitura. Em contrapartida, temos um cara que eu uso bastante, tá? Que o nome, a nomenclatura, o nome da nomenclatura eu passei a conhecer não faz muito tempo, tá? Mas eu uso bastante, é interessante também eu passar para vocês. Que é o Snake Case. Snake Case, tá? O Snake Case, pessoal, ao invés de deixar tudo colado aqui como no Cameo Case, tá? Deixa eu tirar aqui. Vou deixar assim a função. E deixar aqui a variável, só para eu mostrar para vocês, tá? Então, já no Snake Case, cada espaço, né? Onde teria um espaço ali, ele vai ser substituído por um sublinhado, né? Ou um underline, tá? O uso aí de underlines, né? Ou sublinhado, ele vem aí, ó, há muito tempo, tá, galera? Lá do... Muito associado ao linguagem C, né? Lá em 1960, tá? Lá é muito utilizado o Snake Case nessa ocasião, tá? Então, eu uso muito... Nesse caso, então, é onde é substituído o espaço por um underline, tá? Bem mais fácil de entender, eu gosto bastante. Então, nesse caso aqui do Snake Case, ficaria, tá? Aqui são exemplos do Cameo Case, tá? E do Snake Case... Já ficaria, por exemplo, essa variável poder de ataque, ficaria assim. Poder de ataque, tá? Ó, eu adoro usar dessa maneira aqui, tá? Com underline, porque... Claro, você vai ver scripts meus, né? Programas que vai estar também dessa maneira, tá? Depende aí o dia... O tempo que eu tenho. Só tem pouco tempo, vai assim mesmo, tá? Ah, já é só um underline, mas depende do dia, tá? Vou ser bem sincero. Mas a minha forma de escrever variáveis, funções, arrays, etc. Eu curto dessa maneira aqui, tá? Onde eu gosto de escrever funções em maiúsculo, tá? Em uppercase. E variáveis, normalmente, tudo em minúsculo, tá? Então, eu gosto de escrever sempre com... Nesse formato chamado de Snake Case, tá bom? De cobra, né? Então, eu gosto de criar assim. Já funções, eu criaria sim, tá? Poder de ataque. Errado, Jeff? Não. Eu curto dessa forma, tá? Porque fica bem legível, bem invisível, né? Na tela aí. E quanto mais... Mais linhas de código tem o programa, mais fácil de entender dessa maneira aí, tá? Posso escrever em minúsculo também? Posso. Mas, como eu falei, no meu caso, tá? Eu curto utilizar variáveis sempre em minúsculo, tá? Eu deixo as variáveis para escopo global aí, quando é maiúsculo, se precisar, né? E as variáveis, as arrays sempre em minúsculo e funções sempre em maiúsculo, tá? Salve, exceções. Quando eu não estou com muita vontade ou tempo, eu escrevo de qualquer jeito, tá? Mas, normalmente, é nesse formato aqui. Eu adoro o formato Snake Case, que é um nome que, particularmente, eu não conhecia até pouco tempo atrás. O que é meu case, eu já conheci, tá? Então, olha só. Eu sei que muita gente ou usa dessa forma ou usa dessa, tá? O que eu queria apresentar para você nesse vídeo é esses dois formatos aí. Eu quero que você bote no comentário qual a nomenclatura que você utiliza, como você usa. Você usa o que meu case? Você usa o Snake Case? Você tem a sua própria forma de escrever ali variáveis, funções, objetos, etc? Bota aí no comentário, tá? Bem legal, né? Então, eu queria passar essa dica para vocês. dizer que tem nome dessas formas aqui, que eu vejo que muita gente também utiliza, que se chama Camio Case e Snake Case, tá? Lembrando que o Snake Case é desde 1960, lá do linguagem de C, né? É bem antigo desse formato aqui de se utilizar variáveis. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esquece que tem cursos aí de Shell Script, inclusive. É lá no meu site. O link está na descrição. e eu te vejo no próximo vídeo. Obrigado e fui!